Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, o tema do vídeo de hoje são perfumes nacionais, provocantes e sensuais. Fixam muito. São perfumes que eu acho que tem toda essa artimanha da sedução. Claro que a gente sabe que o perfume não faz milagre, né? É todo um conjunto da pessoa, dos olhares e tudo isso. Mas os cheiros que eu trouxe hoje são perfumes que eu acho que já desperta, já chamam atenção, já desperta o certo interesse a pessoa que sentir esse perfume em outra, porque realmente são fragrâncias mais sedutoras, mais sensuais, são fragrâncias que remetem a esse poder da sedução aí, tá? E eu trouxe pra vocês o primeiro da casa Avatim, um perfume bem falado, eu vejo muita gente comentando aí. E sim, eu acho que esse perfume tem esse toque mais sensual, mas ele também, eu acredito que ele seja um sensual elegante, eu não acho ele um perfume que seja só pra arte da sedução, apesar de achar ele um perfume de poucos borrifados, porque ele tem boa projeção, ele tem boa fixação, ele é considerado um floral frutado gourmet, eu não acho nada gourmet nele, apesar de ele ter aí esse adocicado, ele ter a baunilha, o toque frutado, ele é super sensual, gente, ele fixa bem, ele projeta bem, ele tem aquele quê de sedução realmente, é um perfume que eu acho que combina com ambientes mais noturnos, com temperaturas mais amenas, porque ele, ele, quando a gente cheira no borrifador, a gente não, não imagina que ele seja esse perfume poderoso todo, eu não acho que ele seja aquele perfume que projeta pra ser invasivo, mas ele projeta pra que todas as pessoas que estejam ao seu redor sinta que você está super, hiper, mega perfumado, muito bom, muito bom mesmo, é tanto que ele assim, é o queridinho aí da maioria das pessoas que conhecem esse perfume, tá, é, outro perfume que também vai aí nessa, nessa linha de perfumes mais sedutores, é, é um que eu amo, o meu tá aqui no finzinho já, gente, que é o Ilia Secreto, ele tá sim, eu já usei, mas é um perfume que não precisa de muitas borrifadas, então por isso que eu sempre trago pra vocês, falo, gente, tá no restinho, mas acabo não usando tudo todo, porque ele não é um perfume que você precisa dar 20, 30 borrifadas, ele é um perfume que mesmo quem gosta de bastante borrifadas como eu, não precisa exagerar, porque ele tem boa projeção, boa fixação, o Ilia Secreto é da Casa Natura, e ele é considerado um floral frutado gourmet, tá, também não acho que ele me lembra comida doce, mas ele, ele, ele remete a frutas, né, que é a uva, eu sinto bastante uva nesse perfume, mas ele não é aquele, aquela uvinha, é, cheirinho de uvinha, babaloo, coisas de menininha, não, ele é uma uva adulta, sabe, é um perfume mais quente, com esse, com toque de café, ele é doce, tá, mas ele não chega a ser um perfume, é, totalmente doce, a gente sente muito bem equilibrado aqui as notas doces, as notas florais, as notas de fundo que deixam ele um perfume mais encorpado, como eu falei pra vocês, ele é um perfume quente, ele também é voltado mais pra, eventos mais noturnos, pra balada, eu acho ele um perfume bem baladeiro, eu consigo usá-lo sim durante o dia, tá, gente, mas eu acho que ele super, ele super combina aí com, é, balada, com eventos noturnos, pra sedução, pra seduzir, pra encontradores, porque ele é um perfume extremamente sedutor, quente e envolvente, gente, muito bom esse perfume, a única, o único defeito desse perfume, pra mim, é que ele só tem 50ml, então ele é muito pouquinho, né, ele deveria ser de 100ml. deles. Outro perfume também, que eu acho que vai muito aí nessa vibe da sedução, de perfumes, é, sedutores e sensuais provocantes, é o Luan Santana Vip, da GQT, gente, eu amo esse perfume, uso pouco, mas eu amo, ele tem uma similaridade com Black Opium, que eu acho um perfume sedutor, quente também, envolvente, o único problema do Luan Santana é que ele não tem grandes projeções, mas ele fixa super bem na minha pele, ele tem uma sensação muito boa, mas assim, ele não é aquele perfume que vai atingir as pessoas que estiverem muito longe a você, tá, a projeção dele não é muito legal, mas ele tem uma sensação boa. Ele é considerado um oriental baunilha e ele realmente é isso, a gente sente as notas adocicadas, esse perfume, ele tem café, ele tem pralinei, ele é doce sim, como eu falei pra vocês, mas eu não acho ele um doce melado, enjoado, eu acho ele um doce fácil de agradar, porque ele tem esse toque mais sedutor, mais sensual, é um perfume mais adulto também, não é aquele docinho bobinho, mas ele não é um perfume bombástico, como eu falei. A projeção dele é baixa, mas a fixação dele é muito boa e eu acho que ele entra aí nesse tema muito bem, tá, gente? Outro perfume também, que inclusive eu subestimei, subestimei esse perfume quando eu o conheci, minha amiga Carlinha sempre fala assim, que às vezes a gente é muito imediatista em relação ao perfume, e acaba acontecendo mesmo, eu estou falando do Glamour Diva de O Boticário, eu achei que esse perfume era bobinho, eu experimentei na loja, na verdade experimentei o Linda Felicidade, se eu não me engano, foi, foi acho que na mesma época, e ele, eu tinha morrifado na minha mãe, não deu muito certo, eu não senti projeção e fixação, eu tava grávida, o sol tava muito quente, eu tava nervosa no dia e a gente tava em consulta, então isso pode ter afetado bastante, eu fui usar esse perfume, dei muitas borrifadas e me surpreendi, porque ele me sufocou, ele até me incomodou um pouco, porque tava muito calor, tá? O Glamour Diva, ele é considerado um floral amadeirado, almiscarado, tá, gente? Ele tem nota de cereja, ele tem patioli, ele tem amêndoas, ele tem notas florais também, bem evidente, é um perfume que eu acho ele mais quente, mais sedutor sim, eu acho que ele não tem, eu não acho ele bombástico, tá, não acho aquele perfume que só dá pra você usar à noite, não, eu consigo usar, é, usá-lo durante o dia, mas eu acho que ele não combina com muitas borrifadas, ele pode te incomodar um pouquinho, essa nota de patioli dele é evidente, mas não é aquele patioli super forte, super terroso, que vai se focar, não, não precisa ter medo da nota de patioli nele, mas no dia que eu usei, eu passei muito, tava quente e ele me incomodou um pouco, mas eu, eu, uma fragrância que eu tô amando, o perfume que me surpreendeu, e eu acho que ele vai aí nessa vibe sim, de perfumes quentes, sedutores, sensuais, e que fixa e projeta bem, como eu falei, não acho ele bombástico, mas ele é um perfume que não te abandona fácil não, tá? Outro perfume também, sempre que eu falo de perfumes sedutores, é, sempre que eu falo, Maria tá cantando lá, sempre que eu falo, eu sempre, é, a Lavínia sempre fala desse perfume, realmente ele tem esse queixo de sedução, ele é cremoso, eu acho que ele, ele, ele tem essa vibe aí, é de perfumes mais sensuais, de perfumes mais provocantes também, e eu estou falando do Eudora Rouge, é, o E de Eudora Rouge, né, acho que é assim que se pronuncia, que esse frasco vermelho lindo, esse frasco já diz tudo o que ele é, o único problema desse perfume na minha pele é que ele não tem grande fixação, mas ele tem uma boa projeção, ele fixa medianamente bem na minha pele, mas a fragrância desse perfume é maravilhoso, ele tem maçã, ele é considerado um chipre floral, ele tem notas de maçã vermelha, e ele é doce, mas ele não é aquele doce melado, eu não acho, eu acho ele um doce adulto também, ele tem ameixa, ele tem um fundinho amadeirado aí que dá tudo encorpado, esse perfume também, muito interessante, muito gostoso, super combina aí pra Encontro A2, uma arte de seduzir, porque ele realmente é um perfume que tem, assim, umas notas doces aquecidas muito boas, esse perfume muito bom mesmo, tá? E pra finalizar, né, é claro que eu tenho mais aqui, mas pro vídeo não ficar tão longo, tô tentando fazer vídeos menores, porque os vídeos estavam sendo muito longos, eu estou falando do Luna Absoluta, muita gente subestimou esse perfume, tá? Ele foi lançado há pouco tempo aí, e é um perfume que eu amo, ele tem boa projeção na minha pele, boa fixação, projeto e fixa bem, eu acho que ele super combina aí com essa arte de seduzir também, é um perfume que eu também acho mais atraente, mais provocante e sensual, ele vai aí na linha do Lanui Tresor, mas eu não acho que ele seja igual, ele tem notas de cacau, eu não sinto tanto esse cacau nesse perfume, tá? Às vezes eu sinto um pouco, às vezes eu não sinto, tem notas de rosa, ele é um chipro floral doce, mas ele não é doce melado também, eu acho ele um doce super adulto, ele tem um toque aqui de frutas vermelhas muito interessante, e na minha pele ele fica e se projeta bem, e eu acho que a fragrância dele vai super pra esse lado aí, mais sedutor, mais marcante, mais sensual também, tá gente? Então, essas foram as seis fragrâncias que eu trouxe pra vocês, que eu acho que super combina aí com esse ar mais sedutor, mais sensual, tá? Marcante, e todos fixam bem em mim, o único que não projeta tanto é o Luan Santana, mas é um perfume também que eu acho que vai super ir nessa vibe sim da sedução, espero que vocês tenham gostado, e se quiserem a parte 2, vocês coloquem nos comentários que eu trago sim, tá? Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!